Hallo, hallo, ihr Lieben! Nessa terça-feira, a nossa aula é uma aula de vocabulário, Wortschatz, e mais especialmente, uma aula de vocabulário relacionada ao mundo do trabalho, Arbeitswelt. Welt é mundo e Arbeit é trabalho, então Arbeitswelt é mundo do trabalho. Então, quais são aí as palavras relacionadas ao mundo do trabalho que a gente vai aprender hoje? Vamos começar? A primeira delas a gente já aprendeu, né? A palavra Arbeit. Arbeit significa trabalho, é uma palavra feminina em alemão. Die Arbeit significa o trabalho. Como é que a gente fala firma, né? Companhia, empresa onde a gente trabalha? A gente diz die Firma. Die Firma significa a empresa. E o plural de empresa são as empresas, vão ser die Firmen em alemão. Die Firmen. Das Geschäft tem dois significados, que é a nossa próxima palavra. Geschäft significa tanto negócio quanto Geschäft significa loja, tá? Então, Geschäft pode ser o seu negócio, né? Eu vou fazer um negócio nesse sentido, vai ser Geschäft, né? Fazer uma transação ali relacionada a alguma coisa do mundo do trabalho, tá? E Geschäft também pode ser a loja, a loja física, tá? Das Geschäft. E o plural com é no final, die Geschäfte. Todas as palavras em alemão, né? No plural, elas têm o artigo die. Então, a gente tem der no masculino, die no feminino e das no neutro. Lud, o que é neutro? Neutro é só um terceiro gênero em alemão, não tem lógica nenhuma. Você tem que decorar se as palavras são masculinas, femininas ou neutras. E no plural, todas as palavras têm die. Então, por isso que as empresas vão ser die Firmen. E os negócios ou as lojas vai ser die Geschäfte. Esse tracinho é que a gente tem aí, né? Esse ífem com é indica o que eu vou acrescentar na palavra Geschäft para fazer o seu plural, tá? Então, no Geschäft eu vou acrescentar o e. Eu não coloco die novamente aí, simplesmente porque é óbvio, tá? O die vai ser sempre o plural de todos os artigos no plural. O artigo no plural de tantas palavras. O escritório, eu digo das bürô. Das bürô é o escritório. Esse o umlaut, né? Esse o com trema, eu falo com boca de u falando i. Faço a boca do u e falo i. Bürô. Bürô é o escritório. O plural de bürô é com s, né? Die büros. Então, são os escritórios. Como é que eu falo, então, salário? O salário vai ser der lohn. Der lohn é o salário, tá? Der lohn, o salário. E o plural, die löne, os salários. Der lohn, die löne. Esse h aí do lohn, ele é mudo, tá? Ele só tá alongando aí o o, fazendo o o ficar mais longo. Lohn. O que mais que a gente tem de importante? A gente vai ter a famosa palavra hora extra. Hora extra, em alemão, eu digo überstunde. Por que überstunde? Stunde é a hora, tá? A hora relacionada a 60 minutos. 60 minutos são eine Stunde, uma hora. E über é sempre sobre extra, né? Tem essa ideia de extra. Então, die überstunde é a hora extra, a hora extraordinária, tá? O plural é com N no final, die überstunden, as horas extras. Depois, em alemão, a gente vai ter uma coisa muito importante, que é o seguinte. Um trabalho, ele pode ser vorzeit ou zeitzeit. Vorzeit é tempo integral. Ou seja, no Brasil, por exemplo, seria relacionada a um trabalho de 8 horas por dia, né? É um trabalho vorzeit, tá? Tempo integral. Então, eu chamo, eu digo, de vorzeitbeschäftigung. É um palavrão mesmo, mas não é tão difícil assim de a gente falar. Vamos falar por partes. Primeiro, eu tenho V-O-L-L, o V tem som de F, né? Então, eu falo vor. Depois, eu tenho a palavrinha zeit. O Z tem som de TS e o EI tem som de I. Zeit. Zeit. Então, T. Vorzeit. Zeit é tempo e vor é interno, né? Então, de vorzeit é o tempo inteiro, é o tempo integral. E beschäftigung? Beschäftigung. Beschäftigung. Beschäftigung é ocupação. Então, a ocupação de tempo integral. De vorzeitbeschäftigung, tá? De vorzeitbeschäftigung. A ocupação é o tempo integral. Plural, de vorzeitbeschäftigung, né? Com E no final. E se for uma ocupação de tempo parcial? Aí, eu vou usar outra palavrinha. Zeit. Zeit. Significa parte. Zeit. Tempo. Então, Zeit. Zeit é o tempo parcial, né? Ou seja, part-time, né? Ou, em bom inglês, part-time. Ou meio-período, tá? O famoso meio-período é o Teilzeit. E o beschäftigung, no final, né? A ocupação de meio-período. De Teilzeitbeschäftigung. O plural. De Teilzeitbeschäftigung. Beleza. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter a vaga de trabalho. Ou a oferta de trabalho, né? Ou a gente ainda pode dizer a proposta de emprego, né? São todas essas opções. A vaga de emprego, a proposta de emprego. É das Stellenangebot. Por quê? Atenção. Stelle é o emprego. Stelle. E dali, começando do A, Angebot, eu vou ter oferta, vaga, tá? Então, essa é uma oferta de emprego, oferta de trabalho. Das Stellenangebot. O plural com E no final. Die Stellenangebot. São, então, as ofertas de trabalho. A procura, eu vou dizer, die Suche. Die Suche é a procura. Plural, die Suchen. Depois a gente vai ter também uma outra palavrinha muito importante, que é Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer é o empregado, tá? Nema é aquele que pega. E Arbeit é o emprego. Então, é aquele que pega o emprego, né? Ou seja, o trabalhador, o empregado, o assalariado, tá? Der Arbeitnehmer. Uma coisa importante é que Arbeitnehmer é uma palavra masculina. E o plural é igualzinho ao singular, tá? Então, se eu quiser falar os assalariados, os funcionários, eu vou dizer die Arbeitnehmer. Vai mudar o artigo de der para die, mas a palavra Arbeitnehmer vai se manter exatamente igual, tá? O feminino, tá? Vai ser die Arbeitnehmerin. Com i-n no final. Basta eu colocar o i-n no final e eu faço, então, o feminino. Die Arbeitnehmerin. Então, seria a mesma coisa do anterior, só que no feminino. Ou seja, a funcionária. O plural vai ter n-e-n no final, então, die Arbeitnehmerinnen. Ou seja, as funcionárias, tá? Die Arbeitnehmerinnen, tá? Vai ser assim. A pessoa sem trabalho, né? Vai ser der Arbeitsloser ou die Arbeitsloser. Por que der ou die? Mesma coisa. Se for homem, der Arbeitsloser é o desempregado. Se for a desempregada, vai ser die Arbeitsloser. Como é que eu falo o empregador? O empregador, eu vou falar der Arbeitgeber. Geber é dar, tá? Geben, perdão, é dar. Geber é aquele que dá. Então, Arbeitgeber é aquele que dá o emprego. Por isso, o empregador. Der Arbeitgeber. O feminino vai ser colocando i-n no final. Die Arbeitgeberin é a dadora de emprego, ou seja, a empregadora. Quem está se candidatando para uma vaga vai ser der Stellenbewerber. Der Stellenbewerber. Por que? Stellen, como eu falei, é emprego, vaga. E bewerber vem do verbo bewerben, que significa candidatar. Então, bewerber é aquele que se candidata. O candidato, né? Então, der Stellenbewerber é o candidato a um emprego. Se for no feminino, basta eu colocar i-n no final. Die Stellenbewerberin, que é então a candidata, tá? Então, aqui a gente tem vários aí, várias palavrinhas relacionadas ao mundo do trabalho. Então, agora eu vou ler novamente essas palavras e você repete comigo. Vamos lá? Die Arbeit Die Firma Das Geschäft Das Büro Der Lohn Die Überstunde Die Vollzeitbeschäftigung Die Teilzeitbeschäftigung Das Stellenangebot Die Suche Der Arbeitnehmer Die Arbeitnehmerin Der, die Arbeitslose Der Arbeitgeber Die Arbeitgeberin Der Stellenbewerber Die Stellenbewerberin Gente, é isso tudo por hoje. Espero que você tenha gostado da aula e aprendido aí novos vocabulários relacionados ao mundo do trabalho. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!